As letras, a letra foi escrita em 1870, eu acho, 60 por aí, mas fala sobre uma batalha em 1580. Carlo. Essa aqui vai precisar das suas palmas de novo. Assim, quatro vezes. E aí? Ei! O que eu sou? . 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 Oh, 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 oh Obrigado.